O Orlando tira a calça com a cueca dentro. Por que não tira a cueca dentro da calça? Ele fica cinco dias com a mesma cueca. Sabe, a Maria tá ganhando dez euros. Dez euros pra limpar? Tá trabalhando depois do expediente. Ave Maria, o que é isso? Esses demônios dessas crianças fizeram festa aqui de novo. Se os pais soubessem, tanto dinheiro e tão mau gosto pra música. Você viu algo diferente da senhora Pandeméia? O que? Os peitos? Silicone, com certeza. Ela tem medo que ele vá atrás das moçadas. Sim! Tom! Obrigado.